Abertura 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 Tente sair de casa nessa chuva, pense no inferno. Simplesmente eu saí porque eu tinha um compromisso hoje, embora lá fora só indo ou na Arca de Noé ou em algum outro tipo de mecanismo aquático. Porque lá fora estava simplesmente um dilúvio. Então eu fui lá para o meu compromisso. O que acontece? Na volta, estou eu na BR, tranquilo, lindo, faceiro, e aí o carro na frente ele vai diminuir a velocidade. E a minha moto, por consequência, diminui também para eu conseguir chegar e ir andando e não bater no carro. O que acontece? A moto dá pau. Ela simplesmente morre no meio do nada. Longe de posto de gasolina, longe de tudo, de qualquer socorro possível. O que é que eu faço no meio de uma BR com a moto morta e eu no meio do nada? Eu me desespero. Óbvio. E aí eu comecei, eu tirei o capacete, empurrei a moto para o acostamento e comecei a gritar, a fazer escândalo, a fazer tumulto, e comecei a me debater e dizer e agora, e agora. E aí eu lá no desespero e aí eu peguei o telefone, fui para debaixo de uma ponte, peguei o telefone para ligar. Mas aí eu disse, eu vou ligar para quem? Para o SOS Babá? Para a Supernami? Para o Silvio Santos? Eu vou ligar. Para quem? Não tinha nem para quem ligar. Aí eu tentei ligar para um amigo meu que ele faz reboque. Só que também, sinal de celular, nada. Não existe. E aí eu me desesperei mais ainda e fui empurrando a moto. Eu disse, ó, o que eu posso fazer é ou eu deixo a moto aqui, e vou-me embora. Ou eu fico aqui. Então eu já procurei olhar de baixo da ponte o lugar onde eu pudesse dormir. Porque já que eu vou ficar ali, então pelo menos eu procuraria um lugarzinho ali onde eu pudesse dormir. E aí eu ia botar em prática aquilo que eu tinha pensado. Quebrar a corrente da moto, amarrar ela em mim e dormir. Porque a pessoa que fosse levar a moto, tem que levar a moto sem a corrente. E aí eu fiquei ali. E aí também eu pensei, tem a segunda opção. empurrar a moto até João Pessoa. Porque eu tava na BR, bem longe daqui de João Pessoa. E aí, pra minha surpresa, um cara para na moto, e aí diz, vem pra cá. E aí eu passei pro outro lado do acostamento e ele me rebocou até uma oficina mecânica. e aí tinha uma oficina mecânica próximo de onde eu estava. Por cargas d'água, tinha uma oficina mecânica. Olha que barato! E aí quando eu fui pra essa oficina mecânica, descobri o que foi porque entrou água na vela da moto. E aí não dava fogo, não tinha como dar a partida nela. E aí o cara só fez limpar o cachimbo da vela e pegou. Então uma dica também pra vocês. Eu não sou mecânico, mas o cara falou. Quando entra água assim, verifica a vela. Pode ser que tenha entrado água. Você dá uma limpada, sopra e ela volta a pegar. Então a gente aprende mecânica, a gente aprende de tudo nessa situação. Primeiro ponto. Não se desespere como o tio Fera se desesperou. Porque tudo tem que ter uma solução. Outra. Mantenha sempre um dinheiro. Reserva com você. Porque essas coisas acontecem. E aí como é que eu ia pagar pelo conserto da moto se eu não tivesse com dinheiro reserva. E um telefone pra você pedir socorro. Caso aconteça. Ou um reboque. Ou... E tal. E aí só deixando claro. Não sei pra que que eu pago tão caro do seguro da moto. Porque nunca me serviu pra nada. Todas as vezes eu me virei sozinho. Então é isso aí. Valeu. Só queria contar a experiência que eu passei. Beijo do tio Fera. Fui.